A gente está de volta com uma pergunta, você tem medo de raios? Eu confesso que não gosto muito não, eu fico bastante preocupado quando começa aquele temporal. Em um mês, aqui na região, caiu mais de 300 raios só na cidade de Arassatuba. Com essa quantidade aí, é preciso ficar atento e tomar alguns cuidados quando o tempo começa a mudar e a chuva começa a cair. Presta atenção no que acontece com a dona Marli, quando ela dá uma olhadinha no tempo e vê que vai cair aquele pé d'água. Eu fico apavorada, eu fico nervosa, eu começo a ficar nervosa, aí a aparição já sobe, o coração começa a acelerar. Depois do susto, começa o corre-corre para tirar os eletrônicos da tomada, cobrir o espelho, guardar faca, tesoura ou qualquer objeto de metal e por fim ficar com os pés para cima. Sair de casa? Nem pensar. Dona Marli deixa o guarda-chuva bem guardado. Ela sabe de gente que não teve boas experiências com ele, em dias de tempestade. Uma colega minha, amiga dela, ela ia passando com a sombrinha aberta e um raio caiu, simplesmente pegou a sombrinha e ficou aquele clarão. Na hora ela caiu no chão e aí ela ficou com sequelas. Esse medo todo não é à toa. Em um mês já caiu o equivalente a mais de dois raios para cada dia do ano em Arassatuba, no interior de São Paulo. Quantidade que assusta qualquer marmanjo por aí. De outubro a novembro foram mais de mil raios que atingiram a cidade. Nós fomos até o Instituto Federal de Birigui, no noroeste do estado, em busca de respostas sobre o fenômeno. Este professor de física explicou que o clima quente da região favorece os relâmpagos, que só são chamados de raio quando tocam o chão. É o clima quente que favorece a formação dessas nuvens no final da tarde, principalmente no final da tarde. Começa logo depois do meio-dia com a formação de muitas nuvens cúmulos, que são nuvens pequenas, que ficam mais ou menos a dois quilômetros de altitude. E no final da tarde, se as condições favorecerem, vai aumentando o tamanho dessas nuvens até formar um acúmulo nimbos, essas nuvens de tempestade. Então, por isso, onde tem nuvens cúmulos nimbos, temos raios, temos relâmpagos. Por isso que é tão comum na nossa região. Então vem a dúvida. E quando estamos longe de casa e o tempo começa a fechar? Tem medo? Vixe, muito. Quem não tem medo temporal? Todo mundo tem medo temporal. Segundo o especialista, alguns cuidados, tanto no campo, nos rios ou na cidade, são necessários. No campo, as pessoas têm que sair do local aberto que elas estão, não ficarem perto de árvores, de construções frágeis, como barracas, por exemplo. Elas não podem ficar perto de cercas, redes elétricas. Se você estiver no rio, pescando, na praia, você tem que sair da água imediatamente e procurar abrigo. O que é um bom abrigo? É um carro fechado ou uma construção, principalmente se ela tiver laje. E as precauções que a dona Marli toma para não ser vítima de um raio são válidas, de acordo com o professor. Isso que os raios caem em espelhos é uma lenda que vem do século XVIII, XIX, quando no Brasil os espelhos sempre tinham uma estrutura metálica em volta. Nós temos que evitar ficar com objetos metálicos na mão. Nós não podemos usar as redes que entram na nossa casa. Às vezes o raio não cai diretamente na nossa casa. Ele pode cair na rede elétrica na rua, o mais comum, e entra na nossa casa pela rede elétrica ou pela rede de telefone. Então nós não podemos usar a rede de água, nós não podemos usar a rede elétrica. Aliás, as pessoas que morrem com raios, e são cerca de 100 a 130 pessoas por ano no Brasil, elas não morrem porque caiu um raio diretamente sobre elas. Elas morrem por uma descarga indireta. Por isso é importante tomar cuidado. Começou a chover com uma grande descarga elétrica, fique atento e evite ficar em locais abertos, como disse o especialista.